Ao vivo com a prefeita, vai fazer a última entrada aqui no Jornal do Meio Dia. Que prazer, Ademir, receber você aqui no Jornal do Meio Dia, junto com o prefeito de Jaci. É com você aí, meu amigo. Oi, gente! Agora com o Guto Moreira, Jornal do Meio Dia. Um abraço pra todo mundo aí acompanhando. Gente, tô entrando aqui ao vivo da cidade de Jaci com o prefeito. 61 anos da cidade maravilhosa. Nós já falamos de saúde, falamos de educação, falamos o que mais, meu? De obras em geral. De obras e agora vamos falar? Do turismo. Se eu venho pra cá com a família, onde eu vou? Com a graça de Deus, nós temos lindas e belas paisagens que nós estamos preservando. Porque eu falo que o turismo caminha muito junto com o meio ambiente. Nós temos pousadas, nós temos restaurantes, nós temos chalés com piscinas. Com toda uma rede de hotel, de restaurantes. Para poder fazer um atendimento de qualidade a todo visitante que vier aqui passear. Que vier aqui passar um final de semana. Que vier visitar as nossas festas. Lembrando que o comércio, ele movimenta uma cidade, né? É verdade. Várias hamburguerias, lanches e dentre outras coisas. E aquele peixinho? Nossa, aquele peixinho é maravilhoso. Nós vamos comer daqui a pouco. Nós vamos comer daqui a pouquinho, né? Não tem um programa de culinária, né? Mas nós vamos comer um peixinho junto com você lá na beirada da represa. Que maravilha, gente. Aqui tem muitas... Banhada aqui por essas represas maravilhosas. Isso. Banhada com represas lindas, maravilhosas. E uma grande vantagem da nossa represa, Odemir. Que a nossa represa, ela não baixa o nível. Entendeu? Ela mantém o mesmo nível, seja na seca, seja nas águas. Ela mantém o mesmo nível. Favorecendo ao turismo e não esquecendo que logo, logo, no mês de abril ou maio, nós iremos fazer o primeiro encontro, uma etapa do brasileiro, o Camp de Jet Ski aqui. Vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso total para poder receber e levar o nome de Jaci cada vez mais. Isso. Daqui a pouquinho vocês entram aí no meu Instagram, Ademir Santos Oficial. Vou fazer um vídeo com o prefeito da represa e vou colocar no Instagram, Ademir Santos Oficial. Nós vamos mostrar já já, né, presidente? É isso aí, né? Vamos mostrar, para mostrar um pouquinho do que é aquilo que a gente tem de melhor e de qualidade para todo mundo, né, Ademir? É verdade. Prefeito, está terminando esse bate-papo nossa, essa vinda nossa aqui, queremos voltar mais. Já vou reservar o chalé para o rodeio que começa em... 4, 5, 6 e 7 de julho. De julho. Uma grande festa. E a vice-prefeita está junto? E a vice-prefeita é uma mulher fantástica, é a FIA, já foi prefeita, vereadora e agora está como vice-prefeita aqui com a gente fazendo um trabalho fantástico. Eu falo, né, Ademir, que tem que estar do lado do homem e também faz muito necessário a presença de uma mulher, né? É fundamental, conhece tudo e trabalha com muito amor também, né, verdade? É mais sensível, é mais atenciosa, é mais centrada, então eu falo que a gente há um equilíbrio, né? É verdade. O homem, sou mais jovem, ela é mulher, um pouco mais de experiência, então tudo isso faz com que, junto com todos os nossos funcionários, porque ninguém trabalha sozinho, a gente faça de Jaci uma cidade melhor para se viver cada vez mais, cada dia. Beleza, prefeito, para terminar, qual a palavra que você deixa para todo mundo que está vendo aqui em Jaci, para o pessoal que está fora também, mas especial pelos 61 anos de Jaci, fala com o seu povo aí, prefeito. Costumo dizer e falar que a gente deve sempre acreditar nos nossos sonhos. Eu tive um sonho de trabalhar pela nossa cidade como prefeito e fazer as coisas, aquilo que o nosso povo precisa. E graças a Deus e ao nosso povo, da nossa querida Jaci, e junto ao nosso grupo, eu fui eleito duas vezes prefeito da nossa querida Jaci. No próprio hino diz, o rincão abençoado de lindas e belas paisagens, sou feliz porque nasci aqui. É parte do nosso hino, que eu carrego nas veias de arrepio, para que nós possamos acreditar cada vez mais que nós podemos, quando confiamos em Deus e como trazendo o amor, a caridade ao próximo, principalmente. Muito bem, e falar nisso, o aniversário da cidade que hoje, começa hoje aqui as festas, tem shows evangélicos e tem também o católico. Então nós temos a Isadora Pompeu agora, hoje à noite, mais amanhã, Anjos de Resgate, e no domingo, para fechar com chave de ouro, um evento mais aberto, um grupo de pagode envolvência que está contagiando. Muito bom, já ouviu falar dele? Então, vocês todos estão convidados para poder vir festejar com a gente aqui, três dias de grande festa, uma estrutura maravilhosa. Estamos aí, isso que estamos aí preparando para vocês, com segurança, com toda a equipe ali de segurança, polícia militar, corpo de bombeiro, tudo certinho, para receber todos vocês aqui. Sejam todos bem-vindos, você é o nosso convidado. Vamos junto, obrigado, prefeito. Estamos juntos. Parabéns de Jaci. Parabéns de Jaci, viva o povo de Jaci, viva a nossa cidade. 61 anos, um abraço para todo mundo. Ô, Guto, toca a bola aí, eu volto agora na segunda-feira, prefeito, eu só na segunda agora. Ah, é um bom descanso para você e nós vamos trabalhar aqui, valeu. Tchau, um abraço, fiquem com Deus. Vai! Tchau!